Música Eu queria primeiramente agradecer a Deus por esse momento único na minha vida e poder estar aqui conhecendo grandes jogadores que são meus ídolos que eu conhecia só de videogame e hoje estou aqui podendo conhecer pessoalmente Eu queria agradecer muito a minha família, a nação brasileira que voltou em mim minha esposa e minha filha que são tudo para mim minha filha Marcela que está em casa nessa hora e eu queria deixar uma passagem bíblica e eu acho que creio eu que quando Davi Golias, quando Golias apareceu todo mundo